Fala que música quer não, vamos só tocar Vamos fazer ela aqui no pelo, vai Quem souber tem que cantar com nós, viu? Beija minha boca bagunçada Minha roupa e na pele do rosto Tem que ter pro velho Com a vida que tem Pra ter isso de mostrar Que eu não sei se tem que ter Se eu conheço você O que? Vai dizer Vem! Nós dois, nada a ver Mas seu beijo Sempre acaba entregando você Melhor assumir É pecado Deus tá vendo ser mentido E nós dois, nada a ver Mas seu beijo Sempre acaba entregando você Melhor assumir É pecado É pecado Coisa feia Sem mentir Deus tá vendo aí Beija minha boca bagunçada Minha roupa e na frente dos outros Quem me quer por perto Oh menina Oh menina, que jeito Sempre acaba entregando você Sempre acaba entregando você Melhor assumir É pecado É pecado É pecado Coisa feia Sem mentir Deus tá vendo aí Você chorar por mim É pecado É pecado Coisa feia Sem mentir Deus tá vendo aí É pecado É pecado É pecado Coisa feia Sem mentir Deus tá vendo aí Faz muito barulho pra vocês Meu Deus do céu Caralho